Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vim mostrar tudo para vocês sobre a corrida comum, ou seja, a corrida regular aqui da vizinhança. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo então entender tudo sobre como jogar, quais as regras, como finalizar tarefas e garantir muitos prêmios nas ferraduras. Bom pessoal, hoje é terça-feira, iniciamos mais uma semana com corrida e desta vez estamos na corrida comum da vizinhança, ou seja, é aquela corrida que não há nenhuma regra em específico e também não temos que capturar o coelhinho. Bom pessoal, as tarefas da corrida da vizinhança basicamente são fáceis de realizar e também temos aí algumas dicas para conseguir finalizar de forma ainda mais rápida e fácil. Então olha só, aqui temos algumas opções de tarefas no quadro, vejam aí que as tarefas abaixo de 320 pontos são sempre descartadas, isso depende das regras da vizinhança em si, mas é muito importante manter apenas tarefas de pontuação alta, assim os pontos sobem de forma mais rápida para garantir ainda mais prêmios. Bom, aqui temos então exemplos de algumas das tarefas, por exemplo, tarefa da sexta, onde é necessário colher 150 morangos, colher 31 leites de cabra e atender 13 visitantes lá na cidade. Então essa tarefa da sexta é uma tarefa que você já pode tentar adiantar, por exemplo, visitantes da cidade, então há como deixá-los prontos somente para recolher e finalizar o atendimento quando você já estiver com a tarefa. Em relação à plantação, é uma opção já deixar plantado aquelas plantações que você já sabe que costumam vir em tarefas da corrida, agora em relação ao leite é o único que precisamos aí aguardar o tempo de colheita. Aqui no arroz, como eu falei para vocês, é uma tarefa de colheita, então se você já conhece aí as tarefas que costumam vir, você também tem a opção de já deixar plantado. Tarefa de prédios da cidade, em específico atendimento a 16 visitantes lá na lanchonete, você pode estar deixando os visitantes prontos de forma que só fique para recolher aí e finalizar o atendimento. Ainda assim, aqui é muito específico, então 16 atendimentos na cidade você não consegue finalizar a tarefa em uma única vez, diferentemente daquele atendimento na tarefa do trem, onde é necessário atender qualquer visitante independente do prédio em que ele esteja. Então, essa tarefa é bem mais fácil de realizar. Aqui temos mais uma tarefa da sexta, onde é necessário atender alguns visitantes na cidade em específico e mostra o fotinho de cada um deles, sendo cinco atendimentos para cada um. Aqui temos uma tarefa de produção, que também é uma tarefa que conseguimos adiantar aqui em dias de corrida. Então, por exemplo, produza e colete 25 biscoitos. É uma opção você já deixar alguns biscoitos produzidos no seu edifício, principalmente se você já tem slots abertos. Inclusive, isso é algo que perguntam bastante aqui no canal, se vale a pena abrir slots, ou seja, espaços extras para produzir nos edifícios. E sim, vale muito, muito a pena. Principalmente para os dias de corrida, onde você já conseguiria deixar as produções preparadas lá no seu edifício, tá legal? Bom, aqui temos mais uma tarefa disponível, que é em relação a coletar 67 fatias de bacon. Essa é uma das tarefas que também não conseguimos adiantar, considerando que precisamos aguardar o tempo de colheita. Bom, pessoal, essas então são algumas das tarefas que temos disponíveis aqui no quadro no momento. Temos muitas e muitas outras, tanto de colheitas, quanto de produções e de cestas. Temos a tarefa da mina, que é uma das preferidas aí de vocês, que também é super, super fácil de cumprir. E tarefa de ajuda também, que é rápida. Então, foquem sempre em manter no quadro tarefas de pontuação alta e, principalmente, tarefas rápidas. Então, por exemplo, aqui no quadro eu já vi que a tarefa do bacon é uma tarefa que eu não consigo adiantar e é uma tarefa demorada de finalizar. Então, eu posso descartar para que venha logo uma nova tarefa e, quem sabe, não seja uma tarefa mais fácil de cumprir. A do arroz é a mesma coisa. Embora seja uma tarefa de plantação e seja fácil, o arroz é um pouco demorado. Então, dependendo da quantidade de campos que você tenha também, o que depende do seu nível, você não consegue finalizar aí em uma única colheita. Em relação à produção, eu gosto sempre de manter ao quadro. Por quê? Alguns membros podem ser aí que já tenham deixado as produções no edifício. Então, sempre chequem isso também. Bom, pessoal, em relação à posição da corrida, olha só, aqui conseguimos ver em primeiro, segundo, terceiro, quarto e os outros lugares em relação à vizinhança, outra dica para vocês é peçam sempre que os membros que não irão conseguir participar da corrida na semana deixem a corrida desativada. Então, olha só, aqui na vizinhança, nos membros, você consegue ver quem está na corrida e quem não está. Olha só, aqui, por exemplo, aparece fora da corrida. Por que isso é importante? Aqui, em relação à posição, estamos competindo com vizinhanças com a mesma quantidade de membros que a sua. Então, por exemplo, se na sua vizinhança tem 30 membros ativos na corrida, você irá competir com vizinhanças que tenham a mesma quantidade de vizinhos ativos. Então, faz uma enorme diferença você competir com uma vizinhança que tem 30 membros fazendo as tarefas e a sua não tem. A pontuação cai e você não consegue se manter entre os três primeiros lugares. Se manter entre as três primeiras posições é muito, muito importante. Por quê? Podemos garantir, além dos prêmios de todas as ferraduras de pontuação, prêmios extras pela colocação e ainda receber o troféu de bronze, prata ou ouro para manter bem aqui na vizinhança. Então, isso é super importante. Além da pontuação alta nas tarefas para garantir os prêmios das ferraduras, também é contabilizado o tempo em que os membros finalizam as tarefas. Ou seja, quanto mais rápido os membros finalizarem as tarefas durante a semana, mais chances você tem de ficar entre os primeiros colocados. Tá legal? Bom, pessoal, em relação à quantidade de tarefas disponíveis, isso depende da liga em que você estiver na corrida. Então, aqui, liga profissional, última liga aí, temos nove tarefas disponíveis. Bom, pessoal, em relação ainda às dicas sobre como terminar as tarefas de forma mais rápida, para a tarefa da mina, é importante que você já tenha alguns explosivos. Então, às vezes, os membros pegam a tarefa, mas não conseguem finalizar. Então, isso atrapalha que você consiga a pontuação. Então, se você tem itens de mina, já deixe avisado para que você selecione aquela tarefa. Em relação à produção, olha só. Eu já conheço a tarefa, então eu já sei que costuma vir ao quadro tarefa de produção em relação à pipoca apimentada. Ou seja, já deixei produzindo aqui no meu edifício. Vejam aí que a pipoqueira é um edifício que eu já tenho todos os slots abertos. Então, eu consigo deixar nove produções feitas por aqui. Então, quando vier a tarefa, eu com certeza já irei adiantar muito. Outra produção que eu sei que costuma vir bastante também é o sorvete de baunilha, aqui na máquina de sorvetes. Então, também é um edifício que eu tenho mais slots abertos, ou seja, deixo uma quantidade maior de produções por ali. Aqui, temos uma tarefa que é das cestas de produção, que nela é necessário produzir velas de morango. Então, eu já deixei por aqui. Queijos de cabra, então já comecei a produzir aqui também. Também, temos uma tarefa em específico somente de produções de xarope. Então, já coloquei por ali. Temos uma tarefa somente de sucos de maçã. Então, também já deixei a prensa de sucos trabalhando por aqui. Forno de bolos e forno de tortas também estão com produções que costumam vir aí lá nas tarefas do quadro. Então, essa é uma ótima forma de você conseguir adiantar tarefas e finalizar de forma ainda mais rápida. E isso, com certeza, vai ajudar em relação à pontuação para desbloquear ferraduras de prêmios e também contabilizar que os membros estejam fazendo mais rápido para alcançar as primeiras colocações. Então, essa é a nossa corrida da vizinhança da semana. É uma corrida regular, ou seja, comum. Não há regras, não há coelhinho para capturar e conseguir ferraduras extras. Então, precisamos aí concluir as tarefas de forma rápida para garantir a colocação e, claro, atingir aí todos os prêmios das ferraduras disponíveis. Bom, pessoal, me conta aí nos comentários se você gosta desse tipo de corrida que não há regras, se você costuma realizar aí as suas tarefas de forma rápida também e, principalmente, se você deixa aí produções e tarefas adiantadas, tá legal? Bom, pessoal, deixa o like nesse vídeo. Super, super beijo e até o próximo!